Vamos pegar aqui esse objeto da parte de cima aqui e vamos puxá-lo, alinhando aqui essa base. Essa outra parte aqui ela terá mais um connect, vou usar um connect aqui central para melhorar essa distribuição, agora sim, vou alinhar o primeiro ponto, vou puxar o segundo e aqui vocês vão notar que já cobriu melhor essa parte, já teve uma cobertura melhor. Aqui nesse ponto para poder acompanhar a topologia, vou puxar um pouco para baixo, esse pontinho de vértex, ok. Aqui mesmo procedimento, giro, escalo, posiciono e assim por diante. E agora o mesmo que nós falamos agora há pouco tempo, sobre o alinhamento do eixo Y, então alinhei aqui, fiz o bride e finalmente eu venho aqui só corrigindo aqui o espaçamento. Então como vocês podem ver aqui o espaçamento aqui está um pouco fora, vou criar aqui um novo connect, esse connect aqui eu vou deixar ele mais próximo aqui do topo. Temos um objeto aqui bem low-polem que já está aparecendo e levando em consideração a nossa referência, nós já temos aqui uma boa modelagem, tá. Então sempre levando em consideração aqui a nossa referência. Então vamos puxar aqui mais uma vez. Vou realinhar esse ponto aqui, ok. Fazemos aqui a ligação dos dois polígonos. Aqui mais uma vez Vou fazer um novo bride. E outro detalhe pessoal, importante também. Vocês vão notar que eu evito usar muito o atalho, tá. Eu sei os atalhos do 3ds Max e inclusive eu tenho vários atalhos configurados. Mas eu evito usar porque na hora que vocês veem o vídeo aí vocês podem criar uma certa confusão. Vocês não veem exatamente o que foi feito. Então sempre deixe o painel aqui padrão para que vocês possam acompanhar sem problemas, tá. O meu painel, embora ele esteja maior, mas é só arrastar essa abinha aqui para o lado. Vocês vão notar que o painel vai ficar igual ao de vocês. Então é só arrastar a abinha para o lado aqui a quantidade de vezes que você quiser. E você terá uma abertura aqui do seu painel, ok. Então vamos lá. Vamos puxar aqui mais uma vez nosso objeto. Vamos puxar esse novo polígono. Damos um Target Valde. Veja que a topologia aqui já está quase que completa. Já temos aqui uma ótima topologia inicial. Então aqui eu unio o meu objeto através de um Bride. Vamos puxar essa parte aqui um pouquinho mais para fora, certo. Para expor melhor aqui o nosso objeto. Perfeito. Fazemos aqui mais um Bride. Já estamos quase cobrindo o nosso objeto por completo. Aqui eu vou fazer uma seleção aleatória. Então eu vou sair puxando aqui o meu polígono. Em volta aqui dessa parte. Do punho. De fora a fora. E isso vai agilizar um pouquinho aqui a criação desse modelo. Eu vou puxar aqui de fora a fora e depois eu volto corrigindo se houver necessidade. Então vejam aí que já contornamos toda essa parte do modelo. Fizemos toda essa parte do contorno. E aí Sempre bom ajustar aqui. Está quando necessário. Aqui eu dou simplesmente aqui um Cap. Para tampar essa parte. Vejam que aqui acabou gerando esse efeito de elevação. Então o que eu posso fazer aqui é uma ferramenta Cut. Passar essa ferramenta aqui. Vamos elevar essa parte. E fazer aqui um novo Cut. Perfeito. Agora podemos remover essa linha. E aqui continua um Box. Como vocês podem ver aí. Temos um Box agora. Aqui eu vou contornar também. Vamos dar um Cut aqui nessa parte. Já podemos fechar aqui. Então vamos dar um Bride. Vou dar um Cut aqui. Um Target Velts. E vamos somente aproximar agora esse pontinho de Vertex. Vocês vão notar aí que Nosso modelo já está muito avançado. Vamos fechar um pouquinho. Aqui eu tenho que puxar um pouquinho para fora. Como vocês podem ver aí. Fechou bastante. Mas eu já estou vendo uma coisa aqui que vai ser boa para nós. Então vamos somente fechar aqui através de um Cap. Vamos terminar aqui de fazer esses Connects. Eu vou dar aqui um Cut. Esse Cut eu vou fechar nessa parte aqui. Aqui eu vou dar mais um Cut. Aqui eu posso executar mais um Cut nessa parte de baixo. E vou fechar nessa parte aqui de cima. Aqui antes era um Triângulo. Agora é um Quadrado. Só de puxar aqui vocês vão notar que se transformou num Quadrado. Aqui abaixo vou eliminar essa linha. Através de um Remove. E vamos mover aqui os pontinhos de Vertex um pouquinho para fora. Então no eixo Y. Movi um pouquinho para fora. E já resolveu aqui o meu problema. Aqui também eu posso fazer o mesmo procedimento. Movemos um pouquinho para fora. Cobrimos aí a área do nosso modelo. Como podemos ver aqui a parte de baixo da espada foi bem fácil. Agora para poder finalizar. Nós temos que mais uma vez recorrer a nossa simetria. Então vamos lá na simetria mais uma vez. Vamos dar um Flip. Converto esse objeto com o Edit Poly. Seleciono a simetria dele mais uma vez. Através da ferramenta Modificador Symmetry. Damos mais uma simetria aqui no nosso objeto. Convertemos com o Edit Poly. E agora fechamos aqui o Topo. Para fechar o Topo desse objeto. Ele tem que sempre tentar aqui acompanhar esse desenho. Como vocês podem ver aqui. Ele está quase que acompanhando direitinho. Com alguns detalhes aqui. Então vamos fazer aqui. Eu vou fechar. Essa parte. Até aqui tudo bem. Não vou detalhar muito essa parte aqui. Agora notem que nós temos aqui 12 Edges selecionadas. Nessa borda desse objeto. Se eu tenho 12 Edges selecionados. Eu vou dar um Cap. Nesse objeto. Vou criar aqui um cilindro. E esse cilindro terá 12 lados. Então aqui em Side eu coloco 12. Tiro os segmentos. Vamos alinhar aqui com a ferramenta. A Select and Place. Alinhamos aqui na parte de cima. Vamos fechar aqui o Radius desse objeto. E agora eu vou utilizar a ferramenta de alinhamento. Então Align. Não vou alinhar a orientação. Mas vou alinhar aqui pivô com pivô. Desmarcamos as três opções. Eu quero alinhar. X. Y. E o Z não. Somente X e Y. Convertemos como Edit Poly. Vou utilizar somente a borda desse objeto. Vocês podem ver aí. A borda está pronta. Certo? Vamos vir aqui no nosso objeto anterior. E damos um Itet. Para juntar aqui a nossa borda. Essa borda deve estar flipada também. E damos um Bride aqui selecionando as duas bordas. E vejam que temos aqui a parte cilíndrica desse objeto. Uma vez feito isso. Podemos mais uma vez lá selecionar aquela borda. Para vocês que não estão vendo aqui. Vou selecionar no modo de isolamento. E agora vamos puxar. Então vejam que essa borda ficou menor do que o nosso modelo. Então eu tenho que selecionar essa borda agora. E aumentar ela manualmente. Para que ela fique praticamente do mesmo tamanho. Não precisa ficar exato. Mas tem que aproximar aqui pelo menos. Reduzimos o tamanho dela. Pressionando o botão Shift. Criamos aqui o punho. Como vocês podem ver aí. O punho foi criado. Aqui nessa parte eu vou fazer ele maior. Já que nós vamos utilizar o Normal Map. Inclusive vou até excluir essa parte aqui de baixo. Vai ficar melhor aqui para a gente poder entender. Agora sim. Vou fazer aqui uma leve redução. Vamos levar até a parte de cima aqui. Vamos fazer um leve aumento. Aqui o mesmo procedimento. Aumentamos essa parte aqui manualmente. Aqui eu vou tentar reduzir. Através da seleção de polígonos. Para poder acompanhar o mais próximo possível da malha do meu objeto. E aqui é só terminar de fazer esse mesmo efeito aqui. Esse mesmo desenho que nós temos aqui acima. Aqui complicou um pouquinho. Porque esse desenho já é mais diferente. Como vocês podem ver. Ele é mais quadrado. Então eu posso fazer na verdade o mesmo recurso que nós fizemos anteriormente. Eu posso fechar aqui essa borda. Através de um cap. Vamos ver aqui como ficou o fechamento. Perfeito. Vamos lá na ferramenta Box. Vamos criar um box bem quadradinho. Vamos alinhar esse box com a ferramenta Select in Place. Agora vamos reduzir, obviamente, esse box. Vamos reduzir mais ou menos até essa parte aqui. Fazemos o alinhamento X e Y pivô com pivô. Converte esse box como Edit Poly. Ou Edit Table Poly, né? E agora vamos fazer aquele detalhe. Das divisões. Então aqui eu tenho quatro lados. Mas eu preciso de doze lados. Então eu tenho que multiplicar esse quatro por três. Então eu vou adicionar aqui a cada lado. Vou adicionar dois segmentos. Então damos aqui em dois Connects. E no total eu tenho uma borda aqui com doze Edges. Como vocês podem ver aí. Agora juntamos a nossa espada mais uma vez com a ferramenta Itet. Excluímos aqui a borda. Damos um Bride nessa borda. E eu vou voltar a editar o meu objeto aqui. Porém agora levando em consideração esse desenho. Esse novo desenho que nós temos aqui. Então vejam aí que ele vai acompanhar agora o novo desenho. Esse novo formato, né? Vamos aumentar aqui mais uma vez. Selecionar aqui em relação ao centro. E aumentamos. Aqui eu vou dar um looping. Vou puxar um pouquinho para cima. E o interessante aqui nesse momento. É fazer com que. Esse novo formato que nós acabamos de criar. Ele acompanhe o mais próximo possível. Essa parte de cima desse modelo. Então aqui ele acompanhou perfeitamente. Até que nesse ponto aqui. Tá ok? Se vocês quiserem fazer aquele com mais detalhe. Também é possível. Tá? Aqui neste caso. Por exemplo eu vou fazer um leve giro aqui. Ok? Outra coisa que nós podemos fazer também. É pegar essas edges aqui. Levá-las manualmente. Aqui neste caso. A simetria não ajuda muito. Tá? Já que esse objeto de referência aqui. Eu não sei exatamente se ele está no ponto correto. Mas enfim. Vamos fazer aqui. Levando em consideração esse objeto. De referência. Aqui eu posso levar para dentro. Posso puxar essa outra parte aqui. Que está mais próxima. Como vocês podem ver realmente. Esse objeto aqui. Esse objeto aqui de referência. Ele está fora do. De um eixo correto. Tá? Mas levando em consideração o que nós temos aqui. Eu vou manter esse mesmo desenho. Vamos dizer. Vamos dizer aqui que a gente tem uma regrinha. Então não podemos sair dessa regra. Vou deixar aqui esse mesmo formato. Até aqui está tudo ok. Aqui eu vou aproximar também. Ok. Perfeito. Aqui já dá uma. Uma noção melhor. Da nossa modelagem. Agora para fechar. Selecionamos o topo aqui. Nosso objeto. Vamos fechar aqui até essa parte. Mais ou menos. Acompanhando o mesmo desenho ainda. E agora eu tenho que voltar a editar. De modo cilíndrico. Tá? Vocês recordam que nós temos 12 edges selecionadas. Aqui para facilitar. Eu vou puxar do meu próprio modelo. Então vejam aí que. No meu próprio modelo. Eu vou criar esse elemento. Vou unir aqui as duas bordas. Através de um bride. Então veja que agora temos já uma borda. Já esférica. Uma borda que acompanha esse círculo perfeitamente. E agora é só modelar aqui. Sobre o objeto. Então fechamos aqui nesse ponto. E acompanhamos aqui a esfera. Ok. Para finalizar aqui. Como vocês podem ver aqui na parte do topo do meu objeto. Eu vou levar em consideração a parte simétrica. Então damos um cap. Vou fechar aqui na simetria. Em relação a direção X. Através de um connect. E dar um cut aqui na direção Y. Levando em consideração a simetria aqui do punho. Eu vou remover aqui essa parte. Então vamos remover esses dois aqui. Vamos dar um CTRL REMOVE. Ok. E faço o mesmo procedimento aqui. Então CTRL REMOVE. Agora sim. Mantemos aqui o meio. A parte simétrica do nosso objeto. Levando em consideração a parte da frente. E a parte de trás. Como vocês podem ver aí. Ok. Então nosso objeto low poly está pronto. Como vocês podem ver agora. Terminamos de criar aqui o nosso objeto. Vamos fazer aqui o realinhamento agora dos dois objetos. E tenho aqui na nossa cena. O objeto high poly. Aqui ao lado. E o objeto low poly. Vamos mais uma vez aqui. Definir aqui a quantidade. Então vamos lá no painel configure viewport. E vamos habilitar aqui a seleção. E a estatística. Uma vez feito isso. Selecionei esse objeto. Eu tenho aqui dois objetos agora selecionados. Porque eu uni essa parte aqui. Da empunhadura da espada. Então nós temos dois objetos. Temos 2.240 mil polígonos. E nesse segundo objeto aqui. Ou nessa segunda seleção. Eu tenho apenas um objeto. Chamado de lâmina 005. Tenho 1090 polígonos. Está ótimo aqui para esse tipo de modelo. Então na próxima videoaula. Que será a sequência. Nós vamos aprender como mapear esse objeto. E extrair os mapas normal maps. Para poder observar aqui os detalhes desse objeto. Nós vamos projetá-los nesse objeto low poly. Eu aguardo vocês na continuação do nosso tutorial. Um forte abraço a todos. E até nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.